Boa noite a todos vocês aí de casa, é um prazer estarmos juntos em mais uma transmissão. Parece que alguém esqueceu de combinar com a previsão do tempo que hoje teríamos jogo aqui, hein? A chuva não parou desde cedo, mas mesmo assim o gramado parece em boas condições. Não é a situação ideal para os jogadores dentro de campo, mas aposto que a torcida, que compareceu em peso ao estádio, vai empurrar os times pra frente. Estamos no Cícero Pompeu de Toledo, o estádio do Tricolor Paulista, também conhecido como Tricolor do Morumbi. Para você que chegou agora, a partida já começou, hein? Mandou a bola para o ataque, procurou o lado do campo. Reinaldo. Alves. Abriu o jogo pela ponta. Cruzou para a área. Apareceu bem na hora. Chegou bem, recuperou a bola. Brenner. Fabinho. Meteu o bico lá pra frente. Chardes. Chegou junto, roubou a bola. Tentou o passe. Mandou lá, subiu e meteu a cabeça na bola. Essa assustou, hein? Quase, quase entrou. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá pra perder esse gol, não. Luciano. Dani Alves. É, ele não caiu no drible, não. Bruno Pacheco. Ele deu um chute forte pra frente. Recebeu. Tentou dali. Errou essa. Tem que caprichar mais na próxima. Se entra, é um golaço. Como não entrou, pode cornetar o cara. Posse de bola não falta. O que está faltando é chance de marcar. Bateu pra frente. E o time retorna a posse de bola rapidinho. Bola enfiada pelo meio da defesa. Fez o lançamento pra frente. Esticou a perna. Desarmou o adversário. Vinícius. E a bola chegou nele. Está tentando abrir espaço pela direita. Estava bem ali, tomou a bola. Tirou dali e acabou com a pressão. Passe pra frente. Rafael Sobis. Tentou a metida de bola. Cruzamento. Saltou e tocou de cabeça. O cruzamento foi legal. A cabeçada que foi ruim. Fica mais fácil atacar, cruzar, jogar, fazer tudo com uma defesa frágil como essa. Se não reforçar a zaga, pode se complicar ainda mais. Tomou a bola na hora certa. Chegou pra isolar a bola. Estava passeando ali pela defesa. Metida de bola ali pro companheiro. É lateral. Bola enfiada entre a marcação. A metida de bola pra frente. A metida de bola pra frente. Thiago Pagnussat. Metida de bola ali pro companheiro. Lançamento por entre a defesa. Arboleda. O lance está parado. Marcado impedimento. Arboleda. Quem será que vai dar vida a esse jogo? Brenner. Dani Alves. Mandou a bola ali pela esquerda. jogou pro lado em que estava virado e pôs ordem na casa. Arriscou. A bola não entrou por pouco. É aquele chute que mais serve pra testar e pra aquecer o goleiro do que pra qualquer outra coisa. Foi um chute muito perigo lá. Passe pra frente. Bruno Pacheco. Fez o lançamento pra frente. Vem o passe. A metida de bola. Fez o simples e afastou o perigo. Luciano. Procurou alguém ali na frente. Apita o árbitro. Fim do primeiro tempo. Por enquanto, ninguém conseguiu chegar ao gol. 0 a 0. Começa o segundo tempo. Um jogo muito igual até agora. Será que isso vai mudar? Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Vai tentar chegar da linha de fundo. Tentou o passe. O jogo está parado. Marcado o impedimento. Mandou lá pro ataque. Alves. Ah, a batida! Chardes. Meteu um bico nela. Lá pra frente. Olha o lançamento. Agora é a vez de Rafael Sobbs. Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa. Conseguiu chegar. Mas na hora da conclusão... Meu Deus! Jogou a bola lá pra frente. Lá vem ele pela direita. A metida de bola. A bola acaba batendo na zaga e vai pra escanteio. Olha que cabeçada! O cabeceio não foi ruim, mas acabou errando o alvo. Agora é com o Rafael Sobbs. Lançamento por entre a defesa. Cruzou agora. Vem a batida! Ih, que lugar de perder a bola! Ele tentou fazer tudo sozinho. Acabou perdendo a bola. Teremos arremesso lateral. O Ceará colocou o sangue novo em campo. Está em boa posição. Bruno Pacheco. Vinícius. Uma chegada bem mais forte. Falta marcada. Olhou e cortou essa bola. E ele consegue o desarme. Vem o passe. A bola passou. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Bola enfiada entre a marcação. Chegou na hora certa. A metida de bola. E ele consegue afastar a pressão. Agora é com o Rafael Sobbs. Samuel Xavier. Os últimos 15 minutos de jogo estão chegando. Quase 90 minutos de bola rolando. E nada de gol. Brenner. gol! Gol! Será que esse foi o gol da vitória? Melhor para cá. A intenção foi ótima. Mas na prática... Brandt lá vem a bola. E esse é o lance. Essa era para fazer 2 a 0. Se ele tivesse feito o gol era outra história, né? A vantagem no confronto teria aumentado. Imagina só se ele fura essa bola. Vinícius! 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 Quase empatou! Mas não pode ficar no par. Gol sofrido acordou a equipe. Precisa continuar criando chance. Samuel Xavier. Chutão para frente. Lá vem o passe pelo alto. Ricardinho Cruza. Deixaram o cara sozinho. O que ele ia fazer com a bola? Parece que está faltando vontade de empatar o jogo quando esses caras conseguem chegar ao ataque. Chegamos aos acréscimos. Vinícius! Defendeu o goleiro. Goleiro bom é assim. Na hora que é mais preciso ele consegue ser ainda mais preciso. recebeu o passe. Recebeu o passe! Fabinho. O Ceará vai com tudo para cima. Pode ser a última chance. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Chegues! Obrigado.